Oi eu sou a Clique, eu sou a Poc, nós somos as bichas Flick e Poc, e essa é a nossa nova música, mamãe tá aqui, que você ouve com exclusividade aqui na Tropical Exclusividade, show do dinheiro O Mike estava em casa, e pela mama procurou Procurou pela sala, e a mama não achou Procurou no banheiro, e se desesperou Onde é que tá a minha mama? Aqui meu filho, a mama aqui Mama aqui, mama aqui, 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 mama aqui Duas bichas foram detectadas Ai Flott, cê tá maluca né? Ele vai mamar em mim primeiro Não, não Flick, jeito nenhum Ele vai mamar em mim Ele é meu filho, ou melhor Minha filhinha querida Ai Flott, vou dar um burro na sua cara Seu bicha velha Pode vir Flick, mas ele vai mamar em mim Primeiro Vem filhinho, vem fazer um bichinho Aqui pra mamãe, Flick Ah não, vem pra mamãe, Black Mama aqui, mama aqui, mama aqui Mamaki, mamaki, mamamaki